Olá, sejam muito bem-vindos ao Ótimos Alive 2010. Quer saber mais sobre ação TEC? Então, junta-te à dança e à comunidade. O que é que está aqui a acontecer? Olha, estamos aqui a apelar às pessoas que soltem cada uma delas o animal social que há em si e a animar aqui o Ótimos Alive. Esta é a nossa iniciativa do TAC, o animal social, e o objetivo é que estes excelentes bailarinos interajam com os festivaleiros, com quem está aqui no festival, e que desafiem todos a falar sem limites. Eu vim integrar-me hoje aqui no Alive. Várias espécies, de forma única, espécie de animal social. Aqui no Ótimos Alive encontramos muitos passatempos e o sucesso está à vista. Ótimos Alive 2010, o melhor festival do ano. Estou muito ansiei. 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 Estou muito ansiei.